Olá! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de sexta-feira aqui no canal, mais um bate-papo colorado. Sexta-feira é o nosso dia de bater papo, né? Bater o papinho sobre o colorado. Então é o seguinte, batendo bem real aqui pra vocês, eu acho que é o bate-papo colorado com mais conteúdo até agora, no ano. É o seguinte, é partidas definidas da Copa do Brasil, é a possibilidade do Grenal sendo Maracanã, é a projeção de time contra o Cuiabá, minha avaliação, minhas opiniões, meu palpite pra esse jogo, é um novo calendário de jogos do Inter marcado pela CBF e um lateral esquerdo pré-contratado, já tem pré-contrato assinado com o Inter. Então se prepara aí, torcedor colorado, porque é muita informação. Bora! Seguinte, vamos começar falando sobre a Copa do Brasil. As partidas entre Internacional e Juventude da CDB da Copa do Brasil estão marcadas para o dia 3 e 3E de julho. Não é junho, é julho. Sendo a primeira decisão em mando do Inter, local a definir, não se sabe ainda, beleza? Então julho é o nosso mês de decisão da Copa do Brasil. Dia 3 a ida e dia 13 a volta. Dia 3 o mando é do Inter. Não sabemos ainda onde vamos jogar, mas em algum lugar vamos. Daqui a pouco aí sai a definição. Então, sobre a Copa do Brasil é isso. Falar sobre o Grenal do Brasileirão agora, que pode ser no Maracanã. Eu falei que as possibilidades caíram muito de ser no Maracanã, mas agora aumentaram e aumentaram bastante as possibilidades. Por quê? O senhor Alberto Guerra, presidente do Grêmio, revelou uma proposta para que o Grenal seja no Maracanã. Então, o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, revelou que recebeu sim uma proposta para que o Grenal seja no Maracanã. O mando é do Grêmio. Nós vamos jogar onde o Grêmio quiser, onde o Grêmio definir. Eu quero jogar lá na casa do Cacete. Eu vou jogar na casa do Cacete. Fazer o quê? O mando é do Grêmio. O Grêmio que escolhe. Como o presidente recebeu a proposta, o Grêmio pode aceitar. Muito provavelmente vai aceitar. Não posso dizer que muito provavelmente vai aceitar, mas tem possibilidade de aceitar. O Grenal do segundo turno já foi... Já foi definido local. Beira Rio. O nosso mando, de qualquer jeito, pelo sim ou pelo não, seria do Inter. E o Beira Rio já vai estar pronto. Então, no segundo turno, o Grenal é no Beira Rio. No primeiro turno, que ainda o local está para ser definido. Mas aí eu só estou passando para vocês a informação de que o presidente do Grêmio recebeu a proposta para que o Grenal seja no Maracanã. Que é o seguinte. Nós temos agora o Cuiabá, dia 1º de junho. E o Vaguinha fez uma projeção do time que pode pegar o Cuiabá. Eu estou aqui com a projeção do time do Vaguinha e eu vou fazer uma análise desse time aqui. Fechou? Bora lá. Primeira coisa que eu posso dizer. Valência, Borré, jogarão juntos. Isso daí não tem nem dúvidas, porque depois deste jogo eles já vão se apresentar em suas respectivas seleções. E não acredito em priorização. Como a dicção é ruim, né, cara? Eu venho vendo os meus últimos vídeos, como eu falho na hora de falar, né? Então, não acredito na priorização de Wesley e Alan Patrick. Arangues volta ao time, Luca e Wanderson já serão opções no banco. E Mercado também volta ao time. Outro carinha que sai, sai do time, graças a Deus. René. Bernabéi muito provavelmente começará como titular nessa partida. Então, vamos lá. Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Bernabéi. Thiago Baia começa com Arangues, Wesley e Alan Patrick no meio de campo. E na frente tem Borré e Heider Valencia. Minha análise? Rocher, goleirão. Bustos, tá? Vitão, até aí beleza. Mercado. Aprovada a volta dele ao time? Na minha opinião, sim. Neste jogo, sim. Já jogou o Robert Renan no jogo anterior. Depois eu fui analisar o lance do segundo gol, eu vi que além do Mercado, do René, o Robert Renan também teve uma grande falha ali na movimentação. Então, no segundo gol do Belgrano, Rocher, o René e o Robert Renan frangar. Então, foi tipo uma péssima. O sistema defensivo morreu ali. Então, aprovada aí a escalação do Mercado. E na lateral esquerda, Bernabéi. Graças ao meu bom senhor amado. Tchau, René. Vai embora. Claro que eu não sou a favor a restringir o contrato do René. O René é um reserva de luxo. Reserva de luxo. O titular de Boston é um reserva de luxo. É isso aí que define o René hoje em dia. Tiago Maia começa para o Fernando descansar para a partida do dia 4 contra o Tomaia Arangues volta ao time como titular. O Wesley e a Lampatrix é centralizado. Morrer em Valência. Apoio a escalação do Tiago Maia porque acredito que o Fernando seja titular contra o Tomaia e para isso ele precisa estar bem descansado. Então, o Tiago Maia começa essa partida tranquilamente. Arangues apoia e volta já de titular. Ah, mas é recém e voltou já começou como reserva contra o Belgrano. Então, contra o Cuiabá começa como titular. Wesley pela esquerda a Lampatrix centralizado até aí Beleza Borré e Valência. Este time projetado tem total condições de atropelar a equipe do Cuiabá que ainda não pontuou no Brasileirão. É o Lanterna. Então, tipo se o Inter fazer fiasco contra o Cuiabá Lanterna que até agora não ganhou um pontinho. Aí já podemos dizer que começou a crise. Agora, pelo visto, os jogadores do Grêmio não estão com um psicológico abalado. o Grêmio conseguiu mostrar para o Estado inteiro para a nação colorada inteira que a derrota do Inter contra o Belgrano não foi as tragédias do Rio Grande do Sul. Não foi a falta de ritmo de jogo. Não foi o psicológico abalado. O Grêmio atropelou seu adversário. E é isso que um time grande tem a obrigação de fazer seja na situação que estiveram. fechou? Muito provavelmente vai ser bem esse o time mesmo. Não acredito em nenhuma mudança que muito provavelmente vai ser esse o time que vai começar. Então é uma projeção misturada com uma provável escalação já que eu estou passando com bastante antecedência. Agora vamos falar sobre os jogos do Inter marcados pela CBF. O Inter tinha jogos com data, horário e local definido contra agora o Cuiabá Tomaiapo Delfim São Paulo e Vitória lá no Barradão. Esses cinco jogos o Inter tinha data e horário e local definido. Agora tenho aqui data horário e local das partidas contra o Corinthians o Grêmio o Atlético Mineiro o Criciúma o Fluminense e o Vasco da Gama. Então acompanhem aqui comigo. Dia 19 de junho às 21h30 às 9h30 da noite o Inter pega o Corinthians aonde? Não se sabe o Inter tenta inversão no manto. Ainda está tentando. Se não Heriberto Wilson. Grêmio e Inter a mesma situação a dia 23 de junho às 4h da tarde. Local a definir ainda. Inter e Atlético Mineiro este jogo acontecerá no dia 26 de junho às 9h30 da noite. Não se sabe o lugar ainda. Ah! Voltando lá para a partida entre Inter e Corinthians é uma possibilidade de ser em Chapecó esse jogo lá em Santa Catarina. Em relação a Inter e Atlético Mineiro se eu não me engano o mando é do Inter mas não se sabe ainda onde vai jogar. Criciúme e Inter este jogo é no Heriberto Wilson dia 30 às 6h30 depois tem Fluminense e Inter com o mando do Fluminense então este jogo vai ser no Maracanã dia 4 de julho primeira partida do mês de julho. A informação do horário eu não tenho tá? A informação do horário eu não vou ficar devendo para vocês. Depois tem Internacional e Vasco dia 8 às 9h da noite aí o Inter tenta a inversão do mando. Vou falar um pouquinho sobre depois eu vou ter que voltar aqui no calendário mas eu vou falar sobre o lateral esquerdo pré-contratado. O Eliton você aqui ó sem enrolação o Eliton o lateral esquerdo titular absoluto do time do São Paulo assinou o pré-contrato com o Inter já assinou ah vai vim o Inter já tá trazendo o Eliton tá agarrado numa ponta da corda e o Inter tá na outra ponta da corda aqui ó tá trazendo o jogador pré-contrato já está assinado então o Eliton vem pra reforçar a lateral esquerda o Eliton na minha opinião minha opinião agora joga muito mais que o nada do René então vem pra ser titular o titular absoluto do time do São Paulo sabe quem que o São Paulo tá tentando contratar pra lateral esquerda porque já sabe que vai perder o Eliton pro Inter o Alexandre da Jumentos o próprio então é o seguinte o contrato do Eliton entra em vigor a partir do dia primeiro de julho e vai até o dia 31 de dezembro de 2024 agora voltando aqui no calendário eu vou tentar descobrir as transmissões dos jogos aqui Inter Coríntias 9 e meia da noite dia 19 cai que dia dia 19 cai numa quarta 9 e meia da noite pode ter transmissão na TV Globo pode é só uma uma expectativa de transmissão posso dizer é o que eu acredito quarta ah não ah não tem não vai ser da TV Globo porque a TV Globo só transmite os jogos das nove não das nove e meia então não sei aí onde é que vai ser transmitido o Grenal dia 23 às quatro horas da tarde se for domingo aí sim pode ser na TV Globo dia 16 não 23 porra 23 domingo muito provavelmente por ser o maior clássico do Brasil muito provavelmente vai ter transmissão da TV Globo para o Brasil inteiro Inter e Atlético Mineiro dia 26 9 e meia se cair num sábado vai ser na Sport TV dia 26 né 26 cai na quarta é seria 9 e meia também não tenho não sei onde é que vai ser transmitido Fluminense dia 4 de julho não tem horário não tem como ver Inter e Vasco às 9 ó aí pode ter transmissão da Globo se for na quarta se não for na quarta não dia 8 de julho cai que dia na semana sábado é às 9 então muito provavelmente vai ter transmissão da do Sport TV é isso é isso já passei tudo aqui que eu tinha que passar então se inscreve aí no canal deixa o like aí para dar uma colaborada e até semana que vem segunda tem vídeo fechou? valeu? um beijão e tchau e tchau Obrigado.